Fala galera, vamos conversando mais um vídeo aqui no Elder Dragon, eu sou o Tom Branco, você está assistindo vídeo de Magic, vídeo de hoje para eu fazer as minhas respostas cretinas para as perguntas canalinhas de vocês, né? Só que assim, o título hoje do vídeo não é por causa dessa resposta de perguntas, e sim porque tivemos uma postagem, né? Ô dona Liga, porra, aí no Instagram e no Facebook é Liga Magic, querendo incentivar a galera a comprar os precom de Commander Master, dizendo, não, olha só como é que é lucrativo, como se a relógia não estivesse inflacionando o preço das singles novas, né? Que até parece que as singles que estão os preços hoje vão valer aquilo que está ali, se pá 10%, tá? Não estou falando das reprints não, estou falando das cartinhas novas, né? E, enfim, então, pô, não dá, né, meu irmão? A gente não pode ficar incentivando a galera a comprar um produto que é visivelmente canalha, né? E, pô, todo mundo, cara, até site grande, tem CGPlayer, MTG Goldfish, canal grande do YouTube, até mesmo que fez o preview oficial dos decks, os caras criticaram. Porque todo mundo no mundo está criticando e por que a Liga Magic vai elogiar e passar pano, meu irmão? Pra que que essa necessidade de chapa branca o tempo inteiro, meu irmão? Para com essa porra aí, meu irmão! A gente tem que boicotar essa merda, pô, não é pra vocês ficarem... Nem logista tá falando bem do produto, meu irmão. Só fica feliz quando a gente tá triste! Pô, vocês estão de sacanagem com a gente, né, meu irmão? Pô, isso não existe, cara. Agora, antes de falar do assunto principal, o que me interessa são responder as perguntas cretinas de vocês, não deixa de se inscrever no canal, de dar o joinha, porque isso ajuda a divulgar nosso conteúdo. Clica no sininho também pra você acompanhar os próximos vídeos. O canal tá bombando, vídeo segunda a sexta, bastante visualização. Pode ter ainda mais, dá essa moral, ajuda a gente aí a desenvolver cada vez mais o nosso conteúdo. E entra no site da ElderDragonBrasil.com.br pra você ver o acervo aqui do Torbran, de decks, de singles, né? Ultimamente, cada vez mais eu tô trabalhando pra produzir esses decks mais baratos, acessíveis pra vocês, né? E também você pode se inscrever pra virar apoiador, padrinho aqui do canal, lá no site da Elder Dragon. Sendo apoiador, cara, você só tem vantagem, irmão. Você tá pagando apenas R$ 11,90 em troca. Você tá participando do nosso grupo de WhatsApp, que a gente sempre troca muita informação. Você também, olha que maneiro, você tem acesso a vídeos exclusivos, inclusive de deck build, de decks que eu tenho no site. E pra fechar o caixão, você ainda participa de sorteios de crédito pra usar no site da Elder Dragon todo final do mês. Então, o que você tá esperando pra virar apoiador do canal? Você tá perdendo muita coisa, cara. É muito conteúdo. Acho que já tem mais de três horas de conteúdo exclusivo lá no... Hoje aqui no canal da Elder Dragon, só pra quem é assinante, cara. E fora que vale muito a pena. Você tá pagando, às vezes, R$ 11,90. Além de ganhar toda essa informação, você ainda pode sair com... Por exemplo, esse mês já tá garantido sorteio de R$ 60,00 de crédito pra cada... Quatro, são quatro sorteios de R$ 60,00 de crédito no site da Elder Dragon. Olha a vantagem, meu irmão. É muita coisa, né? Então, olha só. Ah, não posso esquecer de falar também do Nerdola Brabo, meu canal secundário de gameplays em fadões. Youtube.com, arroba Nerdola Brabo. Tem um jogo muito bom que vai estrear agora no domingo, que é Ender or Forgotten Stories, que é a engine do Skyrim, né? Que é o The Scrolls 5, vale muito a pena. Então, seguinte, agora vocês vão ver as respostas pras perguntas e respostas. Eu vou fazendo corte de pergunta a pergunta, né? Pra mim, até pra me ajudar a editar. E, cara, é bastante coisa hoje, hein? Então, espero que vocês gostem aí das respostas. E, claro, também tem o intuito de entreter vocês aí na nossa interação. Beleza? Então, vamos pras perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do Charles S... Charles Souza, 1773. Ele pergunta qual foi seu primeiro deck de Commander e por qual motivo você o montou? Meu primeiro deck de Commander foi do Oloro Ageless Assetic. Pois é, o primeiro deck de Commander que eu montei foi justamente um deck bem opressor, porque eu sempre gostei dessas mecânicas de stacks, né? De ficar controlando, counterando, fazendo combinho. Todas as mal-caratices que você pode imaginar. O miserável é um miserável. Enfim, esse deck, o primeiro deck que eu tive, eu fui melhorando ele. Cheguei a uma época que quando teve Kaladesh, que é aquele negócio das invenções, eu pimpei o deck. Nossa, o deck chegou a valer, tipo, uns 10 mil reais de tanta carta. Mas depois eu cheguei à conclusão que não era tão divertido assim ficar jogando com deck absurdo, de power leva, aquela coisa toda. Porque ele fazia a partida ficar meio monótona. E o Oloro é uma carta muito forte até hoje, né? E hoje em dia eu prefiro jogar com os decks em que eu me afasto no canal, né? Então, é isso aí. Já comecei como? Pelo caminho da canalice no Commander, né? Vamos à segunda pergunta, então, do Marcelo Ferreira, 7396. Seu canal sempre acompanho. É da hora. Não é que nem uns canais aí que baba ovo. Continue com os vídeos assim. Muito bom. Eu já botei uma assim que não tinha, né? Uma pergunta, dois pontos. Pontuação, hein, Marcelo? Porra! Dessa pontuação aí. Você tem alguma coleção pessoal de Magic das antigas ou não coleciona? Bem, olha pra minha cara aqui. No vídeo de ontem eu mostrei. Eu tenho uma coleçãozinha. Não é verdade assim. Eu não tenho coleção de cartas lá pra trás. Vamos dizer assim, que eu colecionasse desde trás. Não. Mas, atualmente eu tenho uma coleçãozinha assim. Eu mostrei ontem. Eu tenho até algumas cartas de reserva de lixo. Tipo, é time mago graduado e tal. Eu vou guardando algumas coisas. Que tem algum significado real pra mim. Por exemplo, aquelas cartas de Baldur's Gate. Como a Jarrira lá. Versão diferentinha. Tal. Porque eu gosto do jogo Baldur's Gate. Então, pra mim. Tem algumas cartinhas. Mas não é a coleção. As 30, 40 cartinhas só que eu tenho. Mas, pra quem trabalha com card game. Isso é bem complicado. Você ficar tendo uma coleção muito grande. Isso acaba atrapalhando o teu acervo. E olha que eu estou namorando um palínquoro. Que eu tenho no meu acervo lá. Eu vou acabar rapelando ele. Tirando ele. E cara, é bizarro. Porque se a gente pensar rapidamente aqui. As cartas antigas, de certa forma. Pra quem joga Magic desde lá. 90 e pouco. No meu caso de 95. Acabam te dando mais nostalgia que as cartas de hoje. Tanto pelas mecânicas. Pelas histórias. Enfim, hoje as histórias que eles escrevem são muito enfadonhas, cara. Então, enfim. Aí eu gosto das cartinhas mais antigas. Talvez por causa disso também, né? E também gosto do frame mais antigo do que o do novo também, né? Terceira pergunta, então. Do Gian Sites. Brodeia. Você acha que a Wizard of the Coast vai sobreviver por muito no físico com esses preços burgueses? É, cara. O problema. O que mantém a Wizard na boa. Que conforme ela vai aumentando mais preço. Só que ela costuma ter o gasto muito baixo. Né? É porque tem uma galera. Né? Que, enfim. Sustenta esse vício aí a qualquer custo, né? Tem uma galerinha que mesmo que tá sendo entubada aí com o produto cada vez mais caro e pior. Os caras continuam gastando. E você vê que tem até empresa, né? O site aí é portal, no caso. Defendendo um produto que a gente sabe que é totalmente... Fora da realidade da maior parte da comunidade médica, né? Então a resposta pra sua pergunta é que... Cara, por enquanto não dá sinais que vai enfraquecer a sobrevivência da empresa, não. Muito pelo contrário. Até porque se der errado, ainda assim eles estão lucrando muito, né? Bem, agora aqui tem duas perguntas que basicamente eu vou ter que dar a mesma resposta. Por isso que eu vou colocar aí agora na tela pra vocês. Marcos Vinícius Almeida 3061. Ele diz o seguinte, né? Pergunta, né? Mestre, você sabe melhor que eu que existem lojas predatórias. Não vai citar o nome. É, não vou, obviamente, citar o nome. Que sempre fazem pré-venda com meses de antecedência. É. Estavam vendendo de encantamento com 400 ou 450 reais, no caso, se não me engano. O que essa turma vai fazer agora? E aí, logo, o Vitor Moraes 8075. A pergunta deles, acho que está até próximo uma da outra. Cara, como vai ficar a situação de quem vendeu Commander Masters a preço menor nas pré-vendas? Os lojistas podem reverter e devolver o dinheiro? Podem fazer isso? É uma dúvida que eu tenho. Então, olha pra mim aqui. Isso aí, obviamente, é a pergunta geral, né? A questão é a mesma, né? Tem lojas que fizeram pré-order antes de sair o preço da distribuidora. E quando saiu o preço da distribuidora, Tomara essa patada da realidade. Venderam muito abaixo, né? E aí, a questão é o seguinte, tá? Sendo bem sincero pra vocês. Juridicamente falando, Teria dois correntes. Não tem. Mas eu vou dizer como se estivesse. O que a loja poderia alegar, né? Que houve uma imprevisão nos negócios, enfim, né? Vou dar logo o lado que não vai vingar, tá? E que, nesse caso, eles estavam na expectativa dos preços anteriores. E aí, aconteceu uma coisa que eles não estavam esperando. E eles não poderiam cumprir essa oferta. Porque, teoricamente, o valor saiu fora da realidade do que eles esperavam. Agora, vamos à realidade, que é a outra corrente. Porque, tipo, eu não acho que algum juiz vai dar uma decisão para as lojas nesse sentido. O seguinte, Até mesmo o STJ tem julgado em que aponta o seguinte. Se você se coloca em risco de fazer uma oferta, você tem que cumprir essa oferta. E mesmo que você não tenha o produto, você ainda assim é obrigado a honrar essa oferta. Ou, pelo menos, possibilitar o dinheiro, o capital, para que o consumidor que pegou o produto, Que foi iludido com a oferta, possa comprar esse produto com a oferta atualizada. Ou seja, afinal das contas, a obrigação de cumprir a oferta, ela existe e não há como a loja se evadir disso. Ainda mais com a existência do produto no mercado, tá? Caso o produto sumisse, não existisse em nenhum lugar, sabe o que acontece? Sabe o que diz o CDC? O CDC diz que a empresa vai ter que devolver o dinheiro, Mas não só devolver o dinheiro, ela vai ter que compensar pelos lucros cessantes. Então, por exemplo, se o cara pagou 400 reais e o deck está no mercado a mil reais, Mas, ou às vezes, nem está... Se não estiver no mercado é pior. Por que que acontece? Porque a loja não vai ter só que pagar o valor extra pelo que o produto vale atualizado. Eles vão ter que compensar moralmente esse consumidor, Porque a lei, ela é bem clara, essa compensação, essa indenização, desculpa, Essa indenização material, ela não tira o direito da compensação por danos morais Por conta de uma oferta imprudente, entendeu? Porque aqui a gente vê que é um caso de imprudência, né? Então, o que que acontece? Aí, complementando também essa questão, Então, a gente calcula que tem produtos que as lojas que fizeram pré-order disso Sem a tabela da distribuidora, tá? Que chega na diferença de mil reais de prejuízo, tá? Ontem, por exemplo, a distribuidora já aumentou o preço do tabelamento, A gente, por questão de um contrato jurídico, não pode ficar revelando, Então, tem lojas aí, tem gente que está descumprindo o contrato comercial, Você não pode fazer a revelação de produtos, de valores entre distribuidora e CNPJ, tá? Quer saber o valor? Abre uma loja, aí você vai descobrir a realidade do que é ter um CNPJ Para você comprar os produtos mais baratinho Aí, a verdade é o seguinte Enfim, já vazou, tá todo mundo, muita gente já Até lá na liga, tu vai ver nos comentários, Cara, colaram a tabela da coqui É foda, mano, o negócio virou zona Mas, enfim E aí, você vê que a margem que as lojas que estão vendendo hoje Não chega a 10% Porque você tem um produto que já está caro E não é a culpa da distribuidora, o produto já vem caro lá de fora Se não, não estaria essa brigalhada toda que está lá fora Mais até do que aqui, entendeu? E, cara, aí você ainda tem que pagar o tributo sobre a venda, cara E mais os 5% da liga Porque você está vendendo a plataforma da liga A liga cobra das lojas essa faixa percentual aí Então você perde aí 10% ainda que vem Tipo assim, aí no final sobra uma merrequinha Tipo, eu tenho visto loja, por exemplo, ganhando 100 reais de lucro líquido Vendendo a collector dessa comandemaster, por exemplo Então, tipo, valores são muito baixos para ganhar Mas, porque, cara, se você subir mais ainda o valor Menos gente ainda vai conseguir adquirir o produto Já está fora da capacidade de pagar, né? Da galera que, enfim, que joga, que é da comunidade Boa parte da comunidade não tem poderio financeiro Para arcar com esse tipo de produto, né? Então está bem complicado, né? E aí, por isso que eu volto a repetir que eu acho um absurdo Com todos esses problemas, com todo mundo Criticando, inclusive portais de Magic Que também depende de Magic e outros TCGs E aí nós temos o nosso portal aqui no Brasil Tentando oferecer, como se estivesse assim Que está em outro, está numa realidade paralela ao resto do mundo Entendeu? Pô, liga Até agora, assim, eu sei que Magic pode ser o carro-chefe Talvez que faça com que a empresa dependa financeiramente Pô, mas daí fica fazendo chapa branca do produto, meu irmão Que está todo mundo sabendo que o produto é totalmente pernicioso Para o mercado e para os consumidores Não dá, a comunidade Olha, eu sei que tem gente que usa Magic igual o crack Mas porra, por favor A gente precisa se conscientizar Que esse produto não tem cabimento De divulgar esse produto E achar que está legal Que está tudo bem Com esse tipo de produto que a gente está vendo aí, né? Vamos lá, mais uma pergunta aqui Agora, do Lucas Pimpinato5962 Torbran, tem alguma ideia de quando começa a pré-venda de Doctor Who? Não Ah, assim, obviamente eu dei a pesquisada Porque, gente, falar da pré-venda Pré-venda ela só começa quando a distribuidora libera a tabela Esse negócio de pré-venda sem o produto ter uma tabela antes Vai dar, tem dados desastres que a gente vem acompanhando Seus Anéis deu muita merda Agora, essa coleção que vai sair ainda do Commander Masters A gente não faz ideia do buraco, do problema que vai ser Eu sei que provavelmente vai ter problema Mas, tá, gente? Independente da brincadeira O que vocês têm que ter em mente É que o produto, ele sai no dia 13 de outubro Se ele sai dia 13 de outubro Eu imagino que em setembro Nós, o início de setembro A gente vai ter uma pré-venda oficial, tá? O que eu peço para vocês encarecidamente é Não tentem adquirir produto das lojas sem ter tabela Eu tenho buscado, vamos dizer assim Divulgar quando oficialmente saem as tabelas das distribuidoras Até porque aí você vai ver que ainda tem muito mais loja vendendo Pré-vendendo aquela coisa toda O problema de você comprar um produto E aí, eu sei que eu falei, acabei de falar na questão anterior Ah, mas aí a loja é obrigada a cumprir oferta O problema é que às vezes o rombo pode ser tão grande, tá? Eu não vou citar, dizer que Olha, de forma alguma eu estou alegando que alguma loja vai fazer isso Mas pode acontecer do rombo ser tão grande Que o cara chegar a simplesmente estar Se pirulito e dane-se Porque aqui no Brasil, se uma CNPJ quebra A chance de você às vezes reaver a tua grana Aí tu vai nem ver a grana do que tu pagou, entendeu? Aqui é muito fácil Impunidade aqui no Brasil é brincadeira Então, vai no safe, cara Vai na segurança Não sai comprando produto E também busca as referências da empresa Que você vai comprar o produto Para você não se lascar, entendeu? Porque infelizmente tem CNPJ Não é a maioria, tá? É a minoria Mas tem CNPJ que dá os gorpinhos também, tá bom? Mais uma pergunta aqui Pedro Martins 9898 Pergunta seguinte Boa noite, mestre Pensa em fazer deck de pauper para vender no site? Abraços brabo Cara, penso Mas sem previsão Porque montar deck construído Sem ser deck de commander É bem complicadinho Eu tenho que ir juntando as cartas Eu preciso Tenho que compensar Fazer o deck Entendeu? Então eu tenho que pegando as oportunidades Para ir fechando lista Eu já tive deck no site Mas como eu já tinha falado em outros vídeos É... Não tenho como prever Quando eu vou ter outros decks construídos Vocês pensam de repente Responda aí Nos comentários Index pauper Mas não necessariamente a lista completa E se listas de repente Para você começar a jogar E depois ir aprimorando elas Porque aí se vocês quiserem Mais versões mais budget Para o formato Aí eu posso fazer É mais fácil para eu conseguir Entendeu? Agora realmente Pauper não anda tão pauper assim Né? Um abraço Você aí também, amigo Nossa próxima pergunta É do Carlos Augusto Martins 375 Ele diz o seguinte A minha pergunta é bem básica e simples É quantos jogos você tem na Steam? Aí para responder essa pergunta Vou colocar na tela para vocês aí Já estou playando para vocês verem aí Eu tenho na Steam 282 jogos Que vocês estão vendo aí Eu estou até passando Mostrando na tela Porque vocês estão vendo os jogos aí Mais ou menos que eu tenho Se você achar que está passando muito rápido Você dá uma pausada Né? Tem até um joguinho de zoeira ali Dá uma pesquisada Mas é gratuito Fake lay É maneiro esse jogo É jogo adulto, tá gente? E aí Como vocês estão vendo na tela Eu estou fazendo a gameplay do Ender Na gameplay nova Não tem gravado as 59 horas Já tinha jogado esse jogo antigamente Quando ele lançou, né? Como vocês podem ver Está com o Sky ali do lado Porque ele aciona o Sky Para poder ele rodar Então ele é tipo igual um mod Ele é um mod grandão Para o Sky Só que ele é tão brabo Que ele acaba sendo Vamos dizer assim É... Uma... É um quase... É praticamente um jogo próprio Apesar de usar a engenha do Sky, né? E cara Eu não tenho só jogos originais Na Steam Eu tenho jogos também na GOG Tem a Epic Games Que eu não lembro Qual é a senha do meu Epic Mas eu não gosto da plataforma da Epic Então praticamente eu não uso Tem... Sei que tem muitos jogos gratuitos Que rola por lá Mas eu acabo... Muitos porque eu já tenho E... Porque realmente eu uso mais Só a GOG E a Steam Então a Steam Eu tenho muitos jogos Vocês podem ver ali Claro que deve ter gente Com certeza que tem mais jogos que eu Fica pegando um jogo gratuito Até toda hora Mas a minha ênfase São jogos que realmente eu gosto Eu acho que eu sei que eu vou jogar em algum momento Tem algumas exceções ali Talvez que eu peguei que era gratuita Mas a maioria eu pego Porque realmente eu faz meio estilo de jogo A mais de jogo estilo RPG É... Ou de tiro, né? Essas coisas assim, né? E claro Eu não poderia deixar para o final, né? É... A pergunta mais importante Que todos fizeram aqui, né? Que é do Todd Araújo, né? O maior conflito de todos Fanta ou Mineirinho? Bem A minha opinião Particular sobre isso Eu prefiro O Mineirinho Porque às vezes O Mineirinho Ultimamente Está ficando muito Refrigerante de burguês Está ficando carinho Mas Acho que A opinião Correta É Mineirinho Se você não concorda Se você tem opinião divergente A gente pode resolver isso De uma maneira bem tranquila Vem afobada assim não Vem afobada assim não Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo de chapa branca não sei se pagar muito bem pagar muito bem aí para vocês importante a encher meu bolso e a geladeira de cervejinha Beleza então é isso aí se inscrever no canal e até a próxima E aí